Solicito que as deputadas e deputadas façam registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a considera aprovada e solicita sua subscrição. Finalidade da reunião, essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência comunica que avoca para si a relatoria para a elaboração do relatório final do tema, em foco, edição 2023-2024, no âmbito da Assembleia Fiscaliza. Isso aqui, gente, quando a gente fez aquelas propostas, Assembleia Fiscaliza e tal, a gente colocou como prioridade discutir o fundo, o fundo, aquele fundo que tem o governo federal, que precisa regulamentar no Estado. Suspendo por um minuto. 1.779 de 2023 dessa comissão. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispenso a apreciação do plenário. Ah, eu já vou ler aqui, não é? É só o final, não é? Vamos seguir aqui. Ah, está. Vamos continuar aqui, o projeto está tudo para a gente ver. Projeto de lei 918-2023, em turno único, de autoria do deputado Celinho do Sintrocel, declara de utilidade pública o grupo de missões de olhos nos vales. Instituto Reconstruir, concede no município de Ipaba. A relatora, a deputada Marli Ribeiro, emitiu parecer pela aprovação do projeto. Em discussão, projeto. Não há nenhum escrito aprovado. Não, se eu põe votação. Em votação, projeto, pelo processo nominal. Como vota o deputado Luizinho? Sim. Como vota a deputada Marli Ribeiro? Sim, pela aprovação. Meu voto é sim, então, aprovado o projeto. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, os seguintes requerimentos da minha autoria. Passo à presidência a deputada Marli Ribeiro para a votação dos requerimentos de minha autoria. Com a palavra, deputada Sheila, delegada Sheila. É uma audiência pública, que o objetivo do debate é unir profissionais de saúde, assistência social e segurança pública e especialistas na defesa dos direitos da criança e do adolescente, com o objetivo de compartilhar informações e experiências sobre intervenção em casos de violação fomentados e facilitados pelo uso de entorpecentes. E também que seja realizada audiência pública para discutir o avanço do narcotráfico e suas facções criminosas na região da Zona da Mata Mineira. Em votação, os requerimentos. Os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão. Aprovado os requerimentos. Devolva a presidência para a deputada delegada Sheila. O requerimento seja formulada manifestação de protesto contra possível julgamento de procedência da ADPF 442 por risco de grave violação do direito à vida, segurado à Constituição e à separação dos poderes da República, considerando que se tratasse de tema de discussão afeta ao poder legislativo. O que tem a ver com essa matéria? A ADPF 442 é aquela do aborto. Ah, não, da liberação de drogas. Não, não. Espera aí. É de aborto. Pois é, mas não tem, não é matéria afeta a gente, tem que mandar errado. Então, a senhora pode deixar de pôr e votar. Não precisa pôr e votar. É. Não. Porque não tem nada de ver com a nossa vida, não tem que mandar errado. É. Ou da criança e do adolescente, não é? Não tem nada de ver com a nossa vida, não tem nada de ver com a nossa vida, não tem nada de ver com a nossa vida. Indago, deputados e deputadas, se há alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Senhora Presidente, eu apresento o requerimento de número 3.687, que requer. Excelentíssima senhora Presidente da Comissão de Prevenção, Combate ao uso de crack e outras drogas. Nos termos do regimento, que esteja realizada a audiência pública com o objetivo de debater os benefícios da vacina terapêutica para o tratamento da dependência de crack e cocaína. Bem como discutir e avaliar a efetividade da vacina e identificar as demandas necessárias para a conclusão do processo de desenvolvimento, incluindo aspectos regulatórios e financeiros. Requerimento em votação, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Só lembrar aos deputados dessa comissão que nós temos já um requerimento aprovado para uma visita técnica na UFMG, para visitar o setor. A gente podia alinhar. Agora, só para finalizar, vou fazer a rápida leitura aqui do plano de trabalho da nossa comissão e colocar os requerimentos para aprovação. Plano de trabalho da Comissão de Prevenção e Combate ao uso de crack e outras drogas para fiscalizar, no âmbito de suas atribuições, o tema Regulamentação do Fundo Estadual de Prevenção, Fiscalização e Repressão de Entorpecentes, o FUNPREM, criado pela Lei nº 12.462, de 1997, no âmbito do tema em foco 2023-2024. O objetivo geral é acompanhar o processo de regulamentação do FUNPREM e os objetivos específicos, identificar a fase em que se encontra o processo de regulamentação do FUNPREM, identificar os possíveis desafios para a regulamentação do FUNPREM, conhecer o Fundo Nacional Antidrogas, FUNAD, a origem dos seus recursos e a aplicação e distribuição deles para os estados e o Distrito Federal, solicitar que o governo do estado regulamente o FUNPREM, acompanhar a regulamentação do FUNPREM e propor alterações, se necessário. Agora eu vou fazer a leitura dos requerimentos relacionados, e é um requerimento conjunto dessa comissão. Requerimento de informação ao secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública sobre o andamento da regulamentação do FUNPREM. Requerimento de providências ao governo do estado para que regulamente o FUNPREM. Requerimento de audiência pública para debater o subfinanciamento da política sobre drogas no estado, os desafios e as possíveis sugestões para o fortalecimento do financiamento da política. Requerimento de audiência pública para conhecer o FUNAD, mais especificamente a origem de seus recursos e a aplicação e distribuição deles para os estados e o Distrito Federal. em votação dos requerimentos, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Os requerimentos foram aprovados. Para cumprir a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.